Ontem perguntou, fazendo isso, os herdeiros podem vender sem problemas o que herdaram? E a resposta, olha, depende, depende. Vamos lá, quando você que é o dono, que é a dona do patrimônio, você vai construir o seu sistema de holding familiar para os seus filhos. Então você na condição de dono, de dona do seu patrimônio, quando você construir a sua holding, você que vai mandar nos bens que estão lá dentro. Afinal de contas, você que é o dono, você que é a dona. Tá certo? A não ser que você queira que, por exemplo, já construí tudo que eu tenho aqui hoje, eu quero que meus filhos tomem conta. Perfeito. Dentro da sua holding, a gente vai estipular que a administração dela será dos seus filhos. Será dos seus filhos, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, não é isso que acontece, não, tá? Geralmente, o dono do patrimônio quer permanecer no controle dos seus bens. Então, construída a holding, colocado os seus bens lá dentro, você que vai continuar mandando em tudo. Você pode vender, você pode colocar outros bens, você pode alugar, você pode doar o que tem lá dentro, o que você quiser, exatamente como está hoje. Você não perde o controle dos seus bens. Você só perde o controle dos seus bens quando você vier a faltar. E aí, quando você vem a faltar, o controle da sua holding passa para os seus herdeiros, para as pessoas que entram agora como os donos da sua holding. Entendeu? Então, não é que os imóveis são transferidos. Não, os imóveis continuam lá dentro da holding. O que é transferido é só o controle da sua holding, que hoje é seu, passa para o seu filho. Do seu filho para o seu neto e assim por diante. E eles só vão acrescentando, colocando mais patrimônio.